Ministra da Saúde Odete Belo declara se mantém o samba compra em Moro e ao G2023, também o samba Sámes atogere em Moro com o máximo. Serviço autônomo medicamento no equipamento Saúde Sámes sempre rassou o problema quando a falta em Moro o que prejudica o atendimento para o paciente Sira e a facilidade de saúde tanto o Rússia Nacional do Iraposto Saúde Sira. Diretor Executivo Sámes Santana Martins Hateten Problema não acontece, também implica a Rússia o orçamento geral do Estado Tinha-Renroa-Ronulo-Ressinroa Nebe aloca a Sámes lá suficiente o que compra em Moro e ao G2023. Santana Martins recomenda a dirigente autoridade de saúde Inclui parte relevante Sira A total e a consideração pode aloca o orçamento suficiente e ao G2023. O Rússia o orçamento geral do Estado 2022 Nebe aloca 3 bilhões e a compra de medicamentos é 0,040% Significa que está irradei 5,6 milhões a tubela de cobre Necessidade de Nebema que está presente que está precisando de mínimo 10,3 milhões e precisa entre 17 milhões Se dá o que acumula equipamentos médicos Nessa situação de Nebema que a minha presidenta Bebe Sámes, a Béle-Halo, Boto-Toto Tamba competência vai a parte da DEC competição entre as entidades terceiras Então, a minha espera que a Couto-Toto é o comitamento que a Nessã para a Béle assegurar que o produto ainda tenha assegura E se o médico especialista continua atinantina e está retando o resultado que a Couto-Toto automáticamente tem que aumentar o orçamento, o bairro, a compra de medicamentos E a Béle-Halo, que a Béle resolve O número de referências na Bebe pode ser confirmado se aumenta Aumenta também a perspectiva a Couto-Toto Tamba a Couto-Toto consegue detectar moras mas também consegue o atual tratamento também a Couto-Toto A Tamba ministra da Saúde Odete Belo-Hatetem Se ele aumenta o orçamento O de Sosa e Moro já o gerir o ruo nulo recintou-lo Tudo Odete Sames falha e a gestão Tamba precisa do serviço Macaz O de coordena o serviço Saúde Sira Rússia Nacional do município A do gerir a Moro com o máximo Tem que assegurar o clareiro A Moro está lá no hospital A Moro está usando o vírus A receita lá passa o vírus E ainda tem que ralar o lucro E foi então os orçamentos O governo Pronto ou não Atualmente o orçamento Também estamos lá com os orçamentos Depois a Moro está na mãe E tem que sono Nenha espalha Tem que... Nem na bela Se bela O tem que ter o orçamento Não é suficiente Mas a Couto-Toto O que é o orçamento Não é suficiente Primeiro a Couto-Toto Arruma o lucro malar Controla a Moro E a Couto-Toto Controla a Moro Que é centro de saúde E posto E mistura A Moro está Rala o lucro Entretanto o governo Aloca o orçamento Milhão lima ponto rá Dólares americano O que é só A Moro E o período Rihunrua Ruanulo Ressinrua No Iogê Rihunrua Ruanulo Ressinrua Mantém montante O que continua A Sousa A Moro Ernestina Gui Domingos de Deus RTTLE Hai Deles-Petidori Satu-Heden informasão Actuais No Factuais Kita lua inscriba No heningan Botan notifikasão Ou di fogo Komentari No Fahe Tutank Bermediaselo Ressinrua 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 Ressinrua